Vamos jantar, minha vez. Eu consegui dar um jeito. Eu fui ajudando. Ah, eu quero comer. Fia Anastácia e seu cheiro deve estar ótimo. Depois vamos continuar nosso programa. É, a gente vai espiar a terra, né? Estamos aqui. Veja aqui, cozinheiros, compadre. É, na falta de ti, Anastácia, nós aqui conseguimos resolver os problemas culinários. Andamos no mundo da lua. Vamos jantar todos juntos. Mas que alegria. Vai que falar na lua numa hora dessa é o mesmo que falar em corda em casa de imporcado. Desculpe, com mais, mas eu não lembrei. Meu Deus, o que estará acontecendo com aquelas crianças? São capazes até de estar passando fogo. O que Anastácia por lá acha um pouco difícil. Aproveitemos o jantar, dona Vênia. Aponta fogo. Mais tarde nós iremos olhando, certo? Ah, Anastácia, a lua. Ô, 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 seu dono meu, como é? Conseguiu? Hein? Conseguiu o quê, meu? É, pedi pra mim passar o telescópio. Ah, pedi. Pedi, pedi. Mas não vai ser possível, não. Sabe? Todos vão olhar a lua daqui a pouco. Amanhã tá bom assim? É, é, é. Não? Eu vou jantar. É melhor ficar assim. Sabe? Oi, irmão! Ah, é você? Quase me assustou, hein? É, o senhor tá preparado? Preparado pra quem, amigo? O senhor já esqueceu? O Lubisoni! Eu não lhe prometi. O Lubisoni! É! Ah, o Lubisoni! A lenda! Lubisoni! Lubisoni! O que é que ele tá rindo? Eu não tô gostando de nada disso. Eu não tô gostando de nada disso. Cala a boca, né, caralho? Se eu botar isso direito... Que fantasia mais de boba! Olha! O que é o cheiro mais desgramado, ou se assim? O que é o bicho é esse? Sei lá! Barnabé que arranjou. Ah, então é macaco. O macaco tem rabo, mas não tem rabo. Mas esses homens não tem rabo, Zé! Às vezes nem tem pé de bicho. Labezame, labezame! Você tá querendo enganar os homens, né? Vai arranjar isso pra eles querem me matar. Pela conversa, Zé Carino? Você empeta bonitinho? Quando você botei essa cara aqui, eles vão morrer de merda! Fica direitinho! Eu tô com o Benedocinha. Preocupada com nós, com tudo que ela se dita. Sem ter quem faça o jantar. É mesmo, hein, Milha? Você fez de conta, levou todo mundo pro sítio, depois veio de um fininho pra lua, deixando todo mundo lá, né? Ah, não seja por isso. Eu posso fazer de conta e mandar todos de volta pro lugar deles. E se eles estiverem gostando de ficar lá, hein? Aí é problema deles, né? Eu só tenho muita pena do Jordano Bruno, coitadinho, né? Eu tive uma ideia! O faz de conta da saudade! Que faz de conta é esse? É um que eu inventei agora. Faz de conta que se eles estiverem com saudade de casa e quiserem sair do sítio pra voltar pra casa, podem voltar. O pior é que ele insiste. Garante que essa noite eu vou ver um jubi-jogue. O tio Barnabé diz, compre! Nunca duvide dele, hein? Olha, compadre, não assusta, meu meu! Eu não me assusto em jogue isso. Eu tô mais me arrumado com a lua. Não me canto de espiar lá. Já que terminamos o jantar, que tal se fôssemos olhar agora? Ah, vamos, vinga, meu! Será que eu vou conseguir ver meus netos? Seu Barnabé, o cara é essa? Vem a ver a lua! Bom, vocês, eu vou depois. Eu também vou depois. Olhem vocês também. Mas por que eu não existo hoje? Tem muita gente pra olhar no dia. Eu conheço o telefone. Eu prefiro ficar aqui conversando. Lembrando, foi. Eu compreendo. Eu queria tanto voltar, dona Benta. Eu também não aguento ficar mais tempo sem voltar a discutir as verdades que eles tocam. Há grandes erros. Eu também queria voltar. Aonde eles foram? Vamos! Vem de Anastasia! Vamos olhar a terra lá do outro lado! Mas eu gostei de pular? Não, não, espere um momento. Eu vou buscar o meu cavalo. Não, não, não precisa de cavalo. Como? Não precisa ir até longe? Não, vamos do meu jeito. Porque quem já sabe, quem também já sabe. Tia, tia. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor. A palavra. Ah, o pi? Então, vamos. Então, vamos. Solta o jovem do outro lado. Um, dois, três. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. É o senhor que é santo. Isso é coisa aí da Emília. Olha só! Olha! A terra! Olhem como ele é assim! Vem que o Gagarin falou! Ô, tio Manabé! Hã? Por favor! Fica aqui tomando conta do aparelho. Eu vou lá dentro que estão me chamando, tá? Ah, tá certo! Fica aí! Tá certo! Mestre Velho! Manabé! Sim, pois, Alunzinho! É, você me deixa aqui esperando! Ah, Dom, é que tal dá no bisome? Vê se você gosta dele, Mestre Velho! Que comum! Calma, em tesoura denta! Vamos olhar a lua! É que eu não me conformo! Bruno, Kepler e Copérnico saírem assim sem mais e menos sem ao menos se despedirem! Ora, Comaro! Deve ser mais uma arte da Emília! Assim como os trouxe, deve tê-los mandado embora! É, afinal, tanto Giordano Bruno, como Copérnico e Kepler estavam preocupados! Achando que muitas coisas esperavam por eles! É, e a qualquer momento somos nós, Dona Velho! Mas vamos olhar o telescópio! Vamos! Você é daqui? Sim, daqui da varanda! Eu não quero! Vamos buscar o telescópio! Vá! Vá! Valeu a pena ter vindo aqui, né? Ai, até parece a lua! Claro, bobona! A terra é a lua da lua! Mora no céu daqui e fica sempre girando sobre ela mesma, mostrando mares e continentes! E aquelas manchas escuras ali, hein? Aquilo é terra! Ah! A Dona Velho disse que pode levar o negócio! É, pode trazer! Claro, claro! Ah, então vamos! 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 Olha só, olha só, Emília! Aquela mancha branca ali deve ser um dos polos! Mas daqui não dá pra ver qual é! Nos mapas é que o urfo tem filme e o polo norte! No céu? Com o pentis? O escuro em volta são os oceanos! E aquela verdura enorme só pode ser o Brasil! Carviva! Que legal, né? Será que vai dar pra ver tudo? Oh, Garminchia! Nós estamos com pressa! O tio Barnabé já vinha aí trazendo! Anda de pressa, tio Barnabé! Mas que coisa mais demorada! Tem pressa não! Ele já aí vem! Vocês queriam ver ele? Olha ele aí! Meu Deus! Vocês falam de tantos países na terra que eu não conheço? Quais eram os países, seu tempo? Ah, no meu tempo o mundo parecia bem menor! Menor nada, bobão! Era a mesma bola sem tirar e nem pô! Só que vocês ficavam espremidos no mesmo canto sem saber de outras terras! Ela, isso é verdade! Quem mandava era Roma, que dominava quase a Europa inteira, parte da Ásia e pedaço da Ásia! E mais nada! Depois que veio essa mania de entrar pelos mares e atravessar lá pro outro lado! A Era dos Descobridores! A Era dos Descobridores! Os Vikings, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo... Agora a mania é entrar pelos mares e descobrir os planetas! Só que até agora não pisaram em nenhum! Só na Lua! E nem ao menos é planeta! É satélite! Ah, deixa isso comigo que eu vou já já começar os meus descobrimentos planetários! Acho que vou começar por Marte! Tão 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 T Vou deixar que eu dou um jeito nele. Mas por que Marte, Emília? Porque é o meu planeta. E além disso, eu quero conhecer os marcianos. Mas que marcianos, Emília? Já está provado que Marte é um planeta deserto. Algumas naves espaciais já deram voltas no planeta fotografando e não viram coisa alguma. Até uma sonda desceu lá. Não viram porque os marcianos se esconderam. Se vocês tivessem pousado, iriam ver. Garanto que pra mim, Emília, eles aparecem. Então vamos logo, Emília. Vamos. Vamos, Janastácia. Vamos a Marte. Para onde? Vamos lá. Você vai ver o que é bom para o outro. Para onde? Esse não volta mais. Eu acho que acertei uma, ele gritou. Ai, meu Deus! É isso, Lovizone, hein? Bem medroso e fracoço, sabe? Eu nem pude bater direito. Ele saiu correndo, assustado. Eu acertei mesmo. Pra onde é que ele foi? Dona Benta, com esse monstro não se brinca. Meu Deus do céu, o que é que foi que aconteceu nas três gramas? Ai, ai, meu Deus do céu. O que foi que aconteceu é que você não dá pra assombração. Lovizone não é medroso. Mas é? Então, Barnabé, eu não sou medroso, não. E o bisome não corre de gente. E o bisome enfrenta. 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 Mas não estava combinado no trato meu com o sacerdão de levar para nada. O trato era só chegar lá e sustar eles, né, Sr. Barnabé? Sustar aqueles homens? Aqueles homens valentes que te deu na cabeça do senhor inventar essa besteira. Foi o danado do safia? Se eu soubesse que era safiação, eu não deixava. Está diferente, pôs de velho. Cadê, meu irmão? Barnabé, você encontrou alguma coisa? Hã? Barnabé, por onde sobe? Você não foi atrás dele? Ah, Lovizone. Ah, sei, sei, sei. Sabe o quê? Pra onde é que ele foi, Barnabé? Você foi atrás dele? Foi. Como é que não foi, Barnabé? Foi, Dona Bessa. E eu não encontro. O monstro, está me entendendo? Sim. O monstro, ele estava mesmo, era com a cachorra, doutor. É claro. Ele saiu daqui, encheu por ali, curcum, viou de lá, tulou daqui, que nem o busca-pé de festa, sem saber o que fazia, comia para a gente, chamando ele. Fica, ô, Lovizone, fica aqui, fica. Ah, cadê que ele vinha? Não vinha nada. Ele sabia que você me vinha, né? Aí, até que eu, está me entendendo? Eu, 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 eu consegui, eu consegui emprestar ele na porteira. Aí, não tem mais jeito. E aí, você pegou ele? Não peguei nada. Não foi pena dele, né? Pena de Lovizone? Foi aqueles olhos dele, viu, meu compadre? Olha, eu só precisava de ver. Ele botou aquele joelho em mim, cheio de suprimentos. Foi aí que eu lembrei. Você lembrou daquele outro que esteve aqui, não foi? Não, eu lembrei da lua, dona Veta, da lua. A gente conhece a lua, dona Veta? A lua. Então, não vou, não vou e não vou. Eu só boto daqui lá para o fim. Mas, senhora Anastácia, a gente tem que aproveitar a viagem. Vinha o céu e só ficar na lua e perder a viagem. Perder a viagem? É depois de conhecer São Jorge? Conhecer São Jorge é ganhar, meu. Mas, senhora Anastácia, lá em Marques também tem muita coisa para ver. Lá tem santo? Não, senhora Anastácia, segundo se acredita, apenas pedras. E com muita sorte, talvez, uma ou outra espécie de alga de quinto. Ah, isso é bobagem. Eu vou lá me arriscar e lá? Eu vou ficar assim de cozinheira para São Jorge. Pelo menos eu vou poder tratar um pouco do meu estômago já tão castigado, né, senhora Anastácia? É, mas, mas prende o seu dragão, viu? Oi, onde é? Onde é? Aqui. Ah, cuidado! Que batalha! Põe aqui, 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 tá bom. Aqui? As árvores são distantes. Não, gente, não percam tempo. Calma, comadre. A lua não vai sair de lá. É que eu não aguento mais de ablição, compadre. Estou dando para ver o meu povo. Já vai ver, já vai ver. Ah, não dá daí, homem. Ei, tem medo, não. Mas para ir adonde? Ei, vê a lua com eles. Com os homens lá? Pode, eu sou que eu não vou, não. Ei, não tenha medo, Zé Carneiro. Eu sei não parecer, eles desconfiam. Mas eu chego lá. Eles sabem que sou eu, seu Bernabeu. Vai sair outro pau, né? Não, não sabe não, Zé Carneiro. Eles não sabem. Por que agora você não está com a pele? Ei, vem, homem. Tem coragem, tem coragem. Vamos, vamos. Como é que é, Narizinho? Vambora. Um momentinho, um momentinho. Não está pronto, não, senhor Galiléu. Senhor Bento, eu estou apenas ajustando. É um aparelho muito frágil. Por favor, seu garoto, segure-se. Não está. Vire-me mesmo. Vai. Está vendo alguma coisa aí, Zé Carneiro? Aham. Meu Deus do céu. Minha vida e Nossa Senhora do Bom Parque, olha lá. O padrinho, mais o narizinho, mais o vescone. E a humilha também, meu Deus. Tudo arrumado? Trouxe a canasta? Então, para a máxima. Um, dois, três. Sim, sim, sim. Cadê? 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 Se eu não tivesse prometido nunca ter saído da lua, eu confesso que teria ido também. Eu também jurava que nunca ia sair do círculo. Mas se é que ele tivesse atrapalhado a dele. Eu não entendo nada. Eu não disse? Eu não falei que era mentira? Tá vendo? Mentira coisa nenhuma. Deixa eu dar uma ajeitadinha essa dona Banda. Qual que eu entendo disso, né? Pera aí. Cuidado. Pera aí, tá? Ah, meu Deus. Tá lá, Sô Nastácia. Nastácia? Eita, lá vem mais mentira, Sô. Mentira coisa nenhuma. Tá lá ela. Tem do lado dela um homem vestido. Assim, todo de lado. Assim. Pode ver, pode ver. Pode ver, pode ver. Onde? Tá lá. É verdade mesmo. É uma estátia. Tá com o cabanheiro. Mas é tão jovem. Só pode ser. Bom, Tia Nastácia, eu acho que esperar aqui não adianta. Uma viagem dessas leva muito tempo. Da Terra à Lua é longe. Mas daqui até Março, eu acho que é muito mais longe. E o senhor acha que eles respeitam a luzura? Bom, de qualquer forma é melhor nós voltarmos para casa. Ou as caras já se esqueceram que se prometeu ficar aqui e não perderam? Hum? Ah, e o senhor gostou, não é? Bom, então vamos lá. Mas... Como é que a gente vai? É... Pelo jeito parece mesmo, sabe? Se não é São Jorge, é alguém muito parecido com ele. Com licença, deixa eu te ver. Não falar, não falar, tá bom. Queima, 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 queima. Ah, é? Eu não vou ir. É. Uma mancha escura que parece que tinha Anastácia. E um cavaleiro todo de armadura. Veja, pelo menos, veja. São Jorge, claro. Ela está com São Jorge. Realizou um sonho apoiçada. Vocês estão? Vocês têm uma certeza que eu... Mas parece a cozinheira. Deixa eu me ver. É a vizinha por si. Ou vocês estão malucos ou eu sou eu que estou doido? Já que está aí, Tomil. Já que está aí, Tomil. Deixa eu ver. Cadê? Bom, então vamos para a casa do outro lado. Como é mesmo que eu falo para lá? É... É... Ah, já sei, já sei. Eu me lembrei agora. Vamos lá? Pim, lim, fim, fim. Cadê? Cadê Anastácia? Eu não entendi nem nada. Eu não estou vendo nada, senhor. Todo mundo querendo me gozar, senhor. Até a senhora, Bruna Benza. Segui, mil, senhor. Não tem nada lá, ó. Não tem nada lá, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A ONTO PLANETA OEMILIA Onde é que você vai? Espera aí, espera a gente O que foi? Não se mexam Tô sentindo um cheiro de gente verde A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem, se eu gostaria de tomar umas notas A senhora tem algum material para escrever? Não Tome este lápis Lápis Mas é muito prático, hein? Muito bem, vamos lá então Aqui nós temos O sol E junto dele Mercúrio Aproveite o que Kepler disse e faça as órbitas helínicas As órbitas helínicas A Terra pra você Onde é que está aí? Calma, Ptolomeu, calma Depois de Mercúrio nós temos Vênus Vênus está aí? Vênus Vocês não acreditam nas esferas cristalinas da atmosfera? Do firmamento? Pronto, lá vem ele com a antiga discussão É, vamos lá E aqui nós temos A nossa Terra Vocês são teimosos Antes de mim Aristarco dizia a mesma coisa que vocês E eu mostrei Que ele estava enganado E agora? Márcio Me recuso a ouvir semelhante coisa Pois então não ouça Se não acredita Se não se curva a prova Pelo menos não interrompa Senhor Ptolomeu São séculos e séculos de estudos Para provar isto que está aqui Ah, desculpe meu senhor Mas no momento eu estou muito mais interessado em saber Onde estão meus fatos Então está bem Não querem me ouvir, né? Preferem fazer rabiscos aí A ouvir a minha opinião Sem o menor respeito das minhas opiniões Nicolau de Cusa Negou que a terra fosse o centro do universo Leonardo da Vinci Negou as revoluções do sol em torno da terra Suas opiniões estão ultrapassadas Ultrapassadas? Como se atreve? Quando eu estava em Alexandria Outros estudiosos Concordavam comigo E respeitavam as minhas opiniões Ah, que saudades daqueles tempos Meu Deus Nossa, que frio Oi, Emília Você está farejando que nem um cachorrinho atrás de casa? É, parece um maranto de que Barnabé quando vai na mata pegar preá Só que aqui não é preá coisa nenhuma É gente mesmo E gente verde Gente, Marcia Emília Depois de todas as pesquisas feitas Está provado que é quase inadmissível a existência de seres vivos aqui Quase não é totalmente Sempre há uma esperança E como eu ainda estou sentindo o cheiro É mais do que uma esperança, é uma certeza Mas Emília Cheiro de cor Entende quando cor cheira Gente verde cheira sim Vocês fiquem aqui que eu volto já Eu vou procurar Ó, meu Deus Ô, tu Barnabé Hã? O senhor Fala com ele Sim O senhor Percura aquele capeta Donde ele foi E lembra ele o compromisso Porque Palavra É palavra Isso assim lá tem palavra? Se não tem vai ter agora, teu Barnabé Porque eu fiz tudo direitinho Tudo direitinho Eu me avisei de alobisame Eu levei paulada Né? Agora ele não pode negar Ou o que eu me prometo é, ué Tá bem Tá bem, Zé Eu falo, eu falo Ô, Carme Zé Ô, o que que você tá olhando aí? Tem a Anastácia com o São Jorge? Ih, São Jorge E não tem Anastácia nenhuma aqui, tu? Tô vendo aqui, é Aquela luazona lá Cheia de buraco, ó Ó Ó Olha lá Hã? Ô, ô, ô O Barnabé Hã? Pô, pô, pô Eu acho que, eu acho que mima assim Hã? Vai dar pra enganar o Tuco, não? É Bote mais três, senhor Galileu Mas como mais três, dona Venta? Aqui está Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno Estes eu consegui confirmar no meu telescópio que aumentava trinta vezes Mas depois do seu tempo, descobriram mais três planetas Urano 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 Metuno E Plutão Metuno E Plutão Plutão Assim mesmo? Exato Aham Pobre Tolomeu, hein? Ficou sem aprender mais essa Ah, coitado, que pena Iria aprender coisas novas No mínimo, iria a lua com as crianças, né? Ai, compadre, pra que falar nisso? Chega de confusão Que coisa Onde será que eles estão, senhor Galileu? Meu palpite, repito É Marte É Marte Marte, agora me lembro A conversa dos signos Opa, como é que é isso que encontrou? Não, nem sinal Ela deve ter ido hoje Mas ela encontrou essa tal gente verde Gente verde Nada, Narizinho Nem verde e nem de cor alguma Eu já cansei de dizer Que é quase inadmissível a existência de seres vivos no planeta Marte Exatamente Poxa vida E tudo isso por causa das fotos que as fãs espaciais tiraram Mas tiraram de longe, viu? Pra saber mesmo, eles tinham que pousar aqui e procurar direitinho Pois é Eu acho que talvez nós devêssemos recolher algumas amostras do solo para estilos mais profundos Sim, mas de qualquer modo nós estamos vendo que tudo aqui é árido e deserto Mas será que sempre foi assim? E os grandes desertos da Terra? Se nós pousássemos um deles, nós íamos pensar que a Terra era um grande deserto Primeiro, ela queria ir à Lua, queria fazer cálculos Falamos de astronomia, falamos sobre astrologia e ela ficou encantada com Marte Comandre, quando que a Emília foi feita? Nos fins de março Ah, signo de Áries, regido por Marte Talvez isso explique tudo Minha Nossa Senhora, imagine se depois eles quiserem todos ir aos planetas e os seus signos um por um Ai meu Deus do céu, essa viagem não vai acabar nunca Ai meu Deus Suponhamos que estejam mesmo em Marte O que podemos fazer? Não querem um conselho Vamos esperar Eles são espertos, inquietos, inteligentes E para a pessoa nervosa, nada melhor do que... Do... 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 que em todo lugar o senhor é festejado. O senhor conhece o casaca de ferro? Você vai telefonar para quem? Para o vizinho com a prima? O que eu quero? Vou parar com ele, diga-se. Achei você vai? Achei você vai? Alô? 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 É o Elias? Alô? Feliz aniversário, lua dos olhos meus. Feliz aniversário, juntinho aos seus. Aniversário? Para bem, para o quê? Eu não faço aniversário. Amanhã mesmo eu vou aí para levar o telecópio. Achei, gente! Achei! Ô, Emília, que susto! Por onde você andou? Eu não falei para vocês. O planeta é habitado. Habitadíssimo! Eu encontrei os marcos. No Brasil, na festa de Corpus Christi, eles enfeita tudo a sua capela e prepara para procissão, sabe? Tia Anastasia, me diga uma coisa. É, procissão é festa nos templos ou nas ruas? É, é festa de igreja. É. Eles fazem isso desde muito tempo até agora, em homenagem ao senhor. O senhor não tá lá, né? Tomei, nem não podia, né? Então, eles pegam uma figura de madeira ou de barro, assim que a sua cara, vestida desse jeito, que é montado num cavalo branco, e carrega ela no gombo, pela rua, na posição de uma porção de gente atrás. Ou então, dança para ela no ferreiro. E são festas, festas alegres que elas fazem? Ah, é uma beleza, viu? Olha, teve um tempo, sabe? Que na frente do Andor, da posição, ia um homem vestido de lata. O casaco é de terra. Mas isso acabou. Sabe por quê? Diz que um dia, o senhor, quer dizer, o senhor não, a sua imagem, né? Caiu de lá de cima do Andor, e caiu bem na cabeça do... do casaco de ferro, coitado. É. E nunca mais. Ah, todo ano a procissão sai, né? Mas nunca mais teve o casaco de ferro. O senhor está me escutando? Não, não é que ele está me escutando? Só... Só nós, né? Ah, não. Claro que não. É. Bem, se esse homem de lata existe, é porque eu tenho sido padroeiro de muitos exércitos. Eu fui andando, andando, sentindo o cheiro. De recente, bimba! Encontrei com eles todos juntinhos, batendo papo. E... 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 como é que eles eram? Gente, gentíssima. Só sempre é verde. Roupa verde, pele verde e cheiro verde. Gente verde não existe, Emília. Nem verde nem de cor nenhuma. Você vai ver quando a gente chegar lá. É, Emília? E o que que eles conversaram? Ah, não deu pra entender. Mesmo porque eles não me viram. Mas eles estavam falando uma língua esquisita, língua de Marte, sabe? Eles estavam tão distraídos que nem me viram olhando atrás de uma pedra pra eles. E quantos eram, Emília? Eram só quatro. E a casa deles? E a casa, não tinha casa nenhuma, não. Pelo jeito eles estavam indo pra algum lugar e pararam pra descansar. Vamos! Vamos! Ué! Cadê? Ué! Ué! Cadê os marcianos? A senhora tem certeza de que é aqui? Certeza? Eu tenho! Olha lá a pedra! Como é que eles puderam sumir assim? Ah, sumiram, não é? Eu acho que esses marcianos só existem na sua cabeça. Como é que eu ainda estou sentindo o cheiro? Pra onde eu ainda estou sentindo o que você recuo tem? CORRETO Ô, Barnizé! Está difícil essa gente, meu deus! Ô, Zé Carneiro! Carnizé! Já de pé, dona Ventana? Oh, senhor Newton, já de pé, sim. Aqui na roça, a gente acorda cedo. Ainda mais agora sem a Anastácia, alguém precisa tomar providências para o café. Pois é, eu comecei cedo, dona Ventana. Fui ao pomar e colhi umas frutas. Ah, fez muito bem ter trazido, senhor Newton. Ô, Garnizé! Ô, Zé Carneiro! Talvez ainda estejam dormindo, dona Ventana. Mas está na hora de apanhar o leite. Ô, Zé Carneiro! Zé Carneiro! Zé Carneiro! Zé Carneiro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se o senhor concordar, ela deixa. Agora, se o senhor não concordar, aí é que cumprir, pera aí. Ô, 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 seu galileu, o senhor não vai negar um favor dente? Um amigo meu que quer olhar as estrelas? Não, eu não nego nada, ninguém, agora... Opa, se o senhor não nega, muito obrigado, eu nego, muito obrigado. Eu sabia que o senhor não negava. Tchau, 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 obrigado. Outra roupa? Ô, ô, sou meu, sou meu. Eu tava dormindo quando eu acordei e já tava com essa, né? Você fez isso pra me atrapalhar, hein, CC? Eu não fui não, Zé. Já tava com fusão dos diabos. É, cara, esse homem aí, e o Rabicó, tá tremendo de medo. É, porque a Marisinha não tá aí. Ah, mas esses homens vão todos embora, vão todos... Aliás, aqui no seto, todo mundo pode sair, né? Sai nas caixas com os meninos, tão na lua, tão no céu. Agora eu, de roupa nova, bonito, né? Não posso ir a tuca no namorar. Ah, eu tenho que ficar aqui. E você ainda me arranjou o lobisomem, pra eu ir lá e apanhar, apanhar, apanhar. Ih, tá reclamando demais, companheiro. Ah. Ô, qual é o Marisinha? Ele tá saindo de charrete, Zé. Ó, se você correr, você ainda apanha ele, ó lá. Ô, meu Deus, é para aí. Pará aí, Marisinha! Marisinha! Oh! Marisinha! Marisinha! Pará aí, Marisinha! O que foi, hein, menina? Oi, menina, você está cantando alguém. Como você está procurando, hein? Chega de comigo. Estou procurando ele. Ele está ficando cada vez mais forte. Ele sim, menina. Achei! Eles que estão aqui! Achei um! O que, menina? Os marcianos! Quando eles dormem, eles ficam... O que? 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 Bem, a senhora... Vem, a senhora Michel! É o capé ia para a mesa! E foi feito por mim, hein. Muito bem! Muito bem! Vejo que a senhora está animada, dona Benta. É! Pelo menos me distraio. Não é, sr. Galileu? Mas não pente que eu me conformo, não. Ai, meu Deus, aquelas crianças lá em cima... Vamos, dona Benta. Vamos ao café. Eu estou morrendo de fome. Ai, que ótimo. Então o senhor vai me fazer um favorzinho. Só falta pegar o leite. Quer chamar o Zé Carneiro lá no curral? O Zé Carneiro? É. Acaba de sair na carruagem. Na charrete, o senhor quer dizer. Ué, mas onde é que ele foi? Então, por favor, chame o Garnizé. Eu mesmo vou apanhar o leite, dona Bento. Assim, o Garnizé foi com ele e levou o telescópio. Levou o telescópio. Levou. Meu Deus. Dona Bento. Volta lá. Meu Deus. Ele é dele mesmo. Então, o que ele veio? Ele estava dormindo. Puxa, juntinho da gente eu nem vi. A troca. A troca. O que está acontecendo? Está cortando um golpe. A troca. A manhã. A troca, Zé Carneiro. A troca. Pior que eu. Pior que eu. E tem mulher também. Meu porquê. Meu porquê. A troca, Zé Carneiro. A loinha. Ele é do que está. Ele é do que está com medo da gente. Ele é do que está com medo da gente. E que adianta viver num sítio de aparência tão calma que essas crianças não param de arranjar encrencas? É, e como se não bastassem as travessuras de seus vetos, viemos nós aqui para lhe dar trabalho. Pelo amor de Deus, o que é isso, senhores? Não. Eu gosto muito de visitas. O que me incomoda são os sustos, as preocupações, essas surpresas desagradáveis. Quanto às crianças na lua, eu concordo, não é verdade? Mas a senhora ficou tão preocupada por que o empregado saiu com o telefone. Ah, Tio Hamilton, porque eu sei que tem coisa atrás disso. É marotagem da vó, Tio Hamilton. Que noite eles trazem de volta? Foi só pra mostrar à lua um amigo. Exato. Esse amigo é esse que o Garnizé tem interessado nisso. Onde é que ele arranjou esse amigo? nada disso, do jeito que ele é tão cedo, nós não vamos ver esses três compras em casa vamos ver a televisão televisão? visão ao longe? também pudera, né? eles acordam e não viarem com invasões mas nós não somos invasões a gente está aqui de visita ô Pedrinho, pra eles nós somos invasões sim, nós não somos do planeta dele não tem medo não nós somos de paz viemos do planeta terra lá do sítio do pica-pau amarelo eu sou a Emília o Bisconde a Nathie e o Pedrinho ô meu que se ele me exige meu que eu amo eles não estão entendendo nada, viu? fala com ele, Bisconde você não é sábio falar? falar com quem? os marcianos, Dora e quem, em que marcianos? que marcianos, Bisconde você não está vendo? não os marcianos não existem é praticamente impossível a existência de seres vivos do planeta Marte aliás, eu eu gostaria de ter meios de estudar esses marcianos ô meu Deus ele é mais teimoso do que o Solomeu que está lá na terra está tudo no nariz ele não acredita em nada é, e isso aí está me cheirando ao facho de conta da Dona Emília não quer discutir não discuta faz de conta vai ter agora para falar comigo O maquiagem, o eu, o osaque. A vida está dando um peito, manizinho. Aqui de onde estamos, podemos ver todas as coisas que acontecem em todas as partes do mundo. Olha, quando o primeiro homem chegou à luga, nós assistimos a atividade nessa sala. Mas é espantoso. Por que não me mostrou isso antes, dona Benta? Ah, dona Benta, dona Benta, a senhora vai me mostrar e explicar essa maravilha. Bem, mostrar eu posso. Agora explicar leva um pouquinho mais de tempo. Não, não, eu não me importo. Eu faço questão é de saber, dona Benta. Eu também faço, dona Benta. Embora esteja cheio de... Fala. Não fala, Luiz. Estou dizendo, saudades, que os outros desapareceram de uma vez. Estou dizendo, saudades, que os outros desapareceram de uma vez. Tecaneiro, me ajuda aí. Cuidado para não quebrar. Dá aqui as coisas. Cuidado, cuidado! Cuidado, tecaneiro! Olha para cá! Cuidado para não quebrar! O Elia vai ficar maluco! Onde será que está isso? Olha, Elia! O que é que nós estamos esperando, hein? Ficar olhando a Elia falar sozinha é pura perda de tempo. Oh, Visconde, não sei, está bobo. Você não está vendo os marcianos? Que marcianos, senhor? É, Narizinho, olha, não adianta, meu. Parece que o Visconde só acredita nas coisas que estão escritas nos livros. É, nos livros que existem, né? Por isso que ainda não existe que vão ser escritas com as novas descobertas. Ah, é isso mesmo! Está aí, Visconde, então pronto. Escreve um livro contando que você encontrou gente lá. A ser gente você não calcula. O corpo desconde a festa. A ser no quê? Ser ou não ver gente má. Esses daí são os últimos, mas eles estavam saindo. O corpo a gente não pega eles. Eu trouxe pra você ver. Olha, Galindé, não traz porcaria pra cá. Que porcaria? Que isso? Você não pode falar assim. Você não pode falar assim. Você não sabe o que é isso. De negócio de galinha botar ovo, pode levar isso embora pra cá. Que galinha que nada, Elias. Isso aí é coisa muito mais importante. E me deu um trabalhão pra trazer. Você nem vai acreditar. Se eu não acredito, é por que você trouxe, hã? Porque você não acredita. Mas eu acredito. O Zé Carneiro acredita. A Dona Bessa acredita. A Tinha Anastácia acredita. Se todo mundo acredita, você não vai querer ser o bobo que não vai acreditar, né, Elias? Então tá bom. Eu acredito. Mas pode levar isso embora. Você acredita mesmo? Acredita. Jura? Jura. Então, quanto você me dá por ele, hã? Eles estão de partida. Vão procurar outro planeta onde possam viver melhor. Aqui em Marte não dá mais. Ih, aquilo que o esconde disse, Narizinho. A natureza aqui é muito ruim pra se viver. Sim, então o ser humano não aguenta mais. Ah, mas eles aguentavam. E viviam até muito bem. Ah, é muito aguentado aqui, sabe? Mas depois foram estragando, estragando. Fimaram as madeiras das matas, limparam os lugares das plantações com fogo, foram estragando tudo. Os rios foram secando e deu um ensaio enquanto do deserto. Pois é. Sem a menor condição para alguém sobreviver por muito tempo. Agora eles vão procurar outro lugar que esteve a mim estragado, né? Quem sabe é a Terra? Isso, Narizinho. Se os seres humanos descobrirem que a Terra tem que ser cuidada. Tem que ser protegida. A Terra tem que ser cuidada. A Terra tem que ser cuidadoso. Vem cá homem, vem me estragando aqui. Não tá dando certo, Marisate. Não tá dando certo. O que que não tá dando certo? Ô, você. Ô, Marisate, ele permitiu pra mim que eu me dá roupa nova. O que eu ia botar? Uma porção da menininha na praça que eu puder namorar, né? E do que que você tá reclamando? A roupa nova tem, as menininhas tem, só que você esqueceu de pedir pra mudar foi outra coisa. Hã? Mudar o que? Não interessa, não interessa, deixa pra lá, vem me ajudar a convencer o Tuca a comprar o telescópio rapaz. Não foi pra isso pra vir aqui? Então vamos lá. Se inspirando, Tia Nassar? O senhor tá aí, é? Dondrinha, não é lugar distante, não. É que eu quero ajudar você, Tia Nassar. Sei que morre de medo do dragão. É, então... Tu vem se me bota essa panela lá. A senhora me desculpe, Tia Nassar, mas eu sei que morre de medo do dragão. Ah, eu em pé já me acostumei, viu? O que eu não aguento é não saber das crianças, meu Deus. Onde é que elas são? Fique tranquila, Tia Nassar. Um anjo me disse num sonho, e eles estão bem. Não correm nenhum perigo. Eles agora estão em Marte. E até arranjaram amigos. É mesmo, São Jorge. Ai, mas que bom. Tanto é bom porque sabe de tudo, né? Pergunta mais sobre Marte antes da poluição. Antes de tudo? Da poluição, Emília, eu vou avançar. A flujerada que as pessoas jogam. E no mundo esmalhe dos eixos das fábricas. Que fumata o ar, que faz o ruído no ouvido. É, a fumata da caminete, os canos que acabam com o ar que a gente respira. O óleo que jogam no mar, que mata os peixes. O óleo cheia do ar e quente na quente na árvore o poluição. Poluição? Poluição? Eu quei poluição. . . . . . . . . Isso aqui, está me entendendo? É a maior invenção da história em todo o tempo. Não se trata de mágica, nem de enganação, nem de qualquer produto que possa ferir a saúde, e nem de causar mal ao próximo. Isso aqui é um telescópio. O que é isso? Telescópio não. Telescópio. Precisa a pronúncia correta. Diga comigo. Telescópio. 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 E para que que isso é? Descópio. 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 Descóp Dá licença. Telescópio é um aparelho científico que serve para espiar para longe com o olho enfiado nele, para ver o que ninguém consegue ver com o olho sozinho, sem nada. Isso eu conheço, é binóquio. O Zé Carneiro, ele disse binóquio. Ô Sr. Elia, o que você acha então, Zé Carneiro? O Zé Carneiro ia botar essa roupa nova por causa de um binóquio, Sr. Elia. Ele botou essa roupa nova em sinal de respeito. Ele é respeito para quem? Para o canudo. Canudo! Ele disse canudo, Zé Carneiro. Ô Zé Elia, o Sr. pensa então que o Zé Carneiro ia se vestir assim para carregar um canudo? Ah, francamente, é porque ele sabe que um aparelho desse só mesmo dando a importância que ele merece. Porque é um teléfono. E quem mais? Se o Sr. não for botar um palito, já já, eu levo o aparelho de volta. Sai do perto, Elia, sai do perto, isso pode ser uma arma. Que arma? O que, Naridinho? São amigos? O que aparelho é esse, Zé Carneiro? É o quê? Aqui é a dificuldade. Não é nada não, gente. É só o Manuco não é que resultar. Ah, e que que é isso? É Tino Machina Fazil. Eu continuo lá mesmo, viu? É uma máquina de traduzir. Eu acho melhor falar em português do Brasil quando eu não estou entendendo nada. Isto é uma máquina de traduzir. Fala em qualquer língua do universo. Agora, eu posso entender vocês. ... ... Obrigado.